Oi, tudo bem? Eu sou Maria Angélica da Fixe e estou aqui fazendo um convite muito especial para vocês para o nosso próximo webinar, que será dia 14 de outubro, às 20 horas, como sempre, uma quarta-feira. Nessa oportunidade, nós estamos trazendo nosso convidado especial, que vai ser Hernani Márquez, que vai falar sobre Prince2, características, benefícios e diferenciais de sucesso. E nada melhor que ele, que tem uma ampla experiência nessa área. Este é um pedido especial que vem fazendo nosso público há algum tempo, nossas pesquisas de satisfação, e nós, por isso, saímos ao mercado e buscamos uma pessoa que possa falar com propriedade sobre esse tema. E para você saber, essa necessidade de informação sobre Prince2 vem crescendo mais ou menos um 20% por ano. Então, com esse bate-papo que nós vamos ter com o Hernani, você vai poder incorporar essas dicas de outro framework na sua gestão, no seu dia a dia, para melhorar ou para incorporar inovação. Então, espero vocês dia 14 de outubro, às 20 horas. Até breve. Um grande abraço. Tchau. Tchau.